Música Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça cedia a exposição Alma Poieses, da artista plástica Dani Aleixo. Música Mesmo com a correria diária, você consegue ver beleza no cotidiano? Música Poesia em cenas aparentemente sem maior importância, como uma flor em um vaso ou um gato te olhando fixamente. Ver as pequenas coisas que passariam despercebidas com o coração e repassar para a tela. É assim que a artista Dani Aleixo compõe as obras da exposição Alma Poieses, que quer dizer criar com a alma. Música As telas pintadas ao longo de 10 anos, nas técnicas de aquarela, óleo e guache, são de experiências vivenciadas pela artista ou inspirações vindas da alma. Mas uma coisa elas têm em comum, todas são associadas a um poema, conto ou trecho literário, seja de autoria própria ou de algum autor que a pintora admira. Toda pintura é um poema, só que em vez de ser feito com o lápis ou com a caneta, é feito com a tinta, com as cores. E a pintura, ela tem essa capacidade de abrir a nossa alma para profundezas, para as diferentes camadas da vida, não é? Para a alma de cada objeto e de cada pessoa. E o trabalho de Dani Aleixo leva espectadores, inclusive no exterior, a descobrir e redescobrir a beleza oculta nas coisas. As obras já foram exibidas no carrossel do Museu do Louvre, em Paris, e também estiveram presentes nas duas últimas edições do maior evento internacional de aquarela, realizado na cidade italiana de Bolonha. E quem visitar a exposição vai conferir uma linda mostra de arranjos de Ikebana, arte floral desenvolvida pela escola japonesa Sogetsu, da qual o artista faz parte. A exposição Alma Poiesis está aberta à visitação pública, de segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite, no Espaço Cultural do STJ, até primeiro de setembro. Legenda Adriana Zanotto